Amigos, aqui é o Robson Pizol, vindo para mais um vídeo, um vídeo bem rápido, com uma super dica com o nosso amigo marceneiro Alessandro Simões, marceneiro lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste inclusive o nosso amigo Alessandro Simões já nos visitou aqui na nossa oficina, vou deixar no card aqui em cima o link para poderem assistir aí o vídeo com a visita que o nosso amigo Alessandro Simões fez aqui e vou deixar aí a super dica do Alessandro Simões na sequência, que estava bem inspirado estava lá encontrando uma certa dificuldade para fazer a limpeza do MDF branco essencial geralmente o pessoal sempre faz a limpeza com thinner ou água rasca o Alessandro Simões utilizou de um outro produto, obteve sucesso, passou a dica e eu vou passar para os amigos aí, bora lá então Robson, como eu estava comentando com você, a experiência que eu tive com o material aqui é para limpeza, eu sempre usei o thinner, aí estou fazendo um móvel com um branco, ele é o essencial se eu não me engano da Duratex ele é o normal, só que ele é branco, branco mesmo, e ele vem com filme, ele vem com filme, a hora que você tira o filme, fica a cola aí eu fui fazer a limpeza normal com o thinner, que nem eu sempre faço, e teve dificuldade porque você vai trabalhando, a sujeira vai pegando, e eu faço umas marquinhas de lápis também assim aí cotínica, tem muita dificuldade, ele não sai totalmente, começou a manchar tudo aí eu fiquei desesperado, daí minha mãe tinha esse removedor aqui, é um removedor, é um querosene tradicional deve ser um pouquinho mais fraco do querosene, aí eu peguei e emprestei ideia para eu fazer o teste olha, aí limpa que nem, olha para você ver, sem fazer esforço, fica branquinho olha para você ver, o thinner tem que esfergar muito e vai muito o thinner, mesmo assim não limpa perfeitamente então o removedor sem fazer esforço, olha, fica branquinho, perfeito, e o legal que daí eu testei na cola fórmica também, porque quando eu engrosto com 60 é coisa grande, eu não colo na coladeira daí eu colo na cola fórmica, e cara, para tirar a cola fórmica é muito fácil mesmo então, vai a dica aí, para mim eu acho que valeu a pena sim e outro detalhe, ele, o thinner, você colocou ele já evapora rápido esse aqui ele demora mais para evaporar do que o thinner beleza aí Robson Bem meus amigos, depois dessa super dica do nosso amigo Alessandro Simões falando aí do removedor, que é um querosene inclusive vou deixar aí a foto do querosene que ele estava usando lá para não ficar nenhuma dúvida do produto que ele utilizou, né? caso os amigos queiram estar adquirindo para poder deixar aí na oficina como reserva, né? e aproveitando, pedir para os amigos não esquecer de deixar aquele like se achar que o vídeo de certa forma possa estar ajudando outras pessoas por favor, não esqueça de compartilhar tchau 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 tchau